Boa tarde, Jonas! Nós estamos aqui no pavilhão São Pedro, em Pato Branco, e hoje, não é quarta-feira, os voluntários estão trabalhando aqui para preparar aí este prato delicioso que é a buchada, que vai ser comercializado na terça-feira. O senhor Paulo Taquin, que é da comissão organizadora aqui da nossa querida festa de São Pedro, ele está vendo aí, olha só, todo mundo trabalhando com distanciamento social, as mesas foram pré-dispostas de forma a todo mundo trabalhar com segurança, né, senhor Paulo? Como é que vai ser agora a segunda etapa da comercialização da buchada? Então é assim, Beto, a segunda vai ser sexta-feira, né? O horário que nós temos é a partir das 16 horas. E como faltou sexta-feira passada, o pessoal do Conselho aí resolveu por uns 200 quilos a mais, né? A semana passada foram mil quilos, né? E faltou, foi rapidinho. A semana passada foi mil quilos e foi rapidinho, né? Então, para essa sexta-feira vamos ter 250 quilos a mais, né? Lembrando, é o kit com um quilo, 35 reais, né? As pessoas podem chegar por aqui já a partir de que horas? É, assim que, como está na programação, é às 16 horas a venda, né? Agora, de repente, se a pessoa vem antes para ficar na fila, né? Tem gente organizando a fila ali com higienização e tudo, né? Parece-me que foi muito bem organizado na sexta passada, né? Apesar que a gente lá na cozinha, a gente não dá tempo muito de olhar aqui. De olhar, né? É, a gente cuida mais lá das panelas, lá das coisas, então a gente não presta muita atenção aqui. Mas, pelo que me falaram, foi bem organizado. Perfeito, né? Com distanciamento social, segurança para todo mundo. Aqui a gente está vendo, olha, os colaboradores aqui. Todos eles trabalhando, as mesas foram colocadas, né? É, a dois até três metros de distância uma da outra, é para o pessoal manter aí o distanciamento. Se bem que todos foram testados, né? Os voluntários que trabalham aqui, tem álcool gel, tem medidor de temperatura. Segura, quer dizer, segurança absoluta. E todos os kits, né? Com a dobradinha ou com a buchada, enfim, eles são higienizadas, as embalagens, para você também que vem buscar este alimento aqui no Pavilhão São Pedro, tem a segurança absoluta daquilo que está levando para a sua casa. Ok? Sexta-feira, 16 horas, R$ 35,00 a embalagem com 1 kg. deste delicioso prato que nós apreciemos muito aqui na nossa região, que é a tradicional buchada. Segue daí, Jonas! Tchau, 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 tchau.